Mano, meu pai colocou eu. E aí, não tem como você sair. Cê sabe que cê entrou no grupo da família? É um labirinto, velho. Cê vira pra cá, tem um tio. Cê vai pra cá, tem outro tio. E eu tô numa família que eu não conheço direito. E tem 60 tios. Uns tio que eu nem sabia que eu tinha que era tio. Falei, tem um tio. Falei, que tio? Eu nem conhecia essa porra. E eu não posso só sair. Cê sabe que cê não pode só sair. Cê não vão te chamar no particular. Falei, e aí? Foi alguma coisa que a família fez? Coloca de novo, aí coloca de novo. Falei, não, mas vou sair rapidinho. Falei, não, 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 não. Vem cá. Falei alguma coisa, o que que foi? Falei, foi. Falei, o que? Falei, família. Cê não pode falar isso. Então cê tem que procurar táticas. E eu entrei nesse grupo e falei, eu não quero ficar nesse grupo. Aí eu falei, eu preciso de uma tática. Eu vou sair. Vou sair quando tiver muito fluxo de conversa. Pô, 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 pô. Sai, ninguém vai ver. Só que não vão ver e vão falar mal pra caralho. Meu pai vai chamar de canto. Falei, Afonso, o que 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 foi? Não dá então. Então eu vou sair de madrugada. Que aí ninguém vê. Quando começa com um negócio. Que grupo de família se resume assim, ó. Das seis ao meio-dia, bom dia. Do meio-dia às seis, boa tarde. Das seis à meia-noite, boa noite. Aí tem as tia crente mandando salmo. E os tios da sacanagem que mandam salmo, a tia abre é o negão da picona. Então eu falei, vou tá num fluxo desse de conversa. Vou entrar nesse fluxo de conversa. Quando estiver lá, sai fora. Mas eles vão ver. Falei, cara, como que eu saio? Descobri. Falei, vou mandar a foto da minha rola. Mandar a foto da rola. Acordei mandando aquela rolona de mijo. Sabe aquela durona? Tum, que separou. Caralho de tesão. Falei, aí de mijo. Pá, ó o mijão. Aí mandei, falei, agora só esperar. Deu cinco minutos, a prima mandou a teta. Falei, tá. Virei administrador do grupo. Ó que bosta de vida que eu tenho. Senhoras e senhores... Teu três dois dois três três três. Can'es quem Stefano? Tu inpees que sim estreita foi sua vida. As coisas que satu três três três, dois 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 três três três.